Não conheço nada, caralho. Bem quero que me apreciasse acampar. Só queres acampar? Ah, é de sempre ficar à espera de um gajo e conseguir matá-lo. Mas nem isso eu consigo. Então, agora são os dois. Me dou-lhe e tu dou-lhes. Algum há de cair. Algum há de lhe dar. Algum há de... Mas reservas que vai demorar uma hora de tempo para dar louco. Algum há de... Se foder, pode. Vou-lhe só a casa do bem. Diz? Vou à casa do bem. Ok. Não, não. Vou ao fim. Não. 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 Amor. Não. 1, 2, 1, 2 Obrigado Tira um pouco a cozinho Um pouco a cozinho Ui, estou indo em boa altura Já Vamos começar agora Agora Eu chego sempre em boa Ei, é só time Já entraste? Já, já entrei Ui, anda campeão Fica aí um bocadinho que já entrei A gente já começa a ir a correr Tem umas avasadas aqui Se tivessem campo aberto, convém Isto está aqui uma foda do caralho Calma, não precisa, é calma Não fiques nervoso Também está ao lado do caralho Também está ao lado do caralho Oi, já entrei Ok Que caraças Mas o que está alegado está útil Isto nunca aconteceu Onde é que tu estás? Pai Já dei louco Estou ao pé daquelas duas casas Estou ao pé daquelas duas casas Não estes aqui ao pé ou não? Não sei onde é que isso é, duas casas Tu desapareceste daqui Devias ter ficado por aqui Diz-me o que é que tens ao pé de ti Ah? O que é que tens ao pé de ti? Eu estou dentro de uma casinha Que está ao pé de umas fences Que está... Espera aí Estou a ver um armazém enorme Estou a ver um gajo a correr Sou eu, sou eu De certeza Onde é que estás? Estou para aqui Sou eu, sou eu Ok, fixe Não já viste isso Por acaso não E agora mesmo checar isto E tu entraste para aí Ok, fixe Tu é pripa onde? Onde? Ai, perdão Vamos correr Olha, isto aqui é um extract É, é, mas só de boi Isto demora muito tempo Ah, tens de esperar para o comboio Ok Depois tens de esperar que ele parta Cuidado agora Não vais sniper Estão tomadas aí a correr Estou de maluca Mas o que está alagado? Está útil Ok Por acaso ouvi o WEDATIV Ok O que é que é isto aqui em baixo? Não conheço Ok, o que é isto? Eu não conhecia? Isto é da área onde? Isto é lá, mas Ok, anda Como é que está? Gosto disto Gosto disto Espera aí Vais tão perto É que eu nem posso checar onde é que estou Já sei onde é que estamos Oi, 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 oi Caralho, esse carro de merda Assustaste-te, cabrão Não os mate Tem uma shot Nesse cavalo de pena O carro está aonde? Eu não estou a ver esse carro de novo Está aqui, é aqui no caminhão Ah, caralho, foda-se Estava a me escondir desse gajo Por acaso que eu nem o ouvi Também não o ouvi Quando eu entrei Também não o ouvi Olha Ele está a falar Deixa eu falar Bora Onde é que estás? Onde? 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 No fundo do loja Foste no norte, sul, leste Olha aqui Onde? Ainda quer dizer Eu não percebo Não consegui Falei Lá, gente Isso é Bílina! Andar! Temos mesmo que correr! Vai ver aí! Ok, aqui já está tranquilo! Olha, morra que andar! Estás lhe a dar a luta? Sim! Tinha uma granada! Tinha uma granada! O que é que se está a passar? Estás a ouvir alguém? Não, não! O meu jogo está a lagar! Temos que ir lá para baixo senão vou ficar badalagado! Ok! Ai! O meu jogo está a travar de tótil! Não consigo soltar isto! 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 Isto era o jogador! Ei! Caralho! Sério? E eles deixaram essa merda toda aí? Não há dinheiro! Parece que sim! Já está todo equipado! Zé! Olha para esta merda! Que bom! Vá! Agora vais tu lá à frente! Matas os gás todos! A sério! Essa merda estava ali! Olha! Estão a ouvir um gajo! Estão a ouvir faces! Do lado direito! Deve ser um scav! É um scav! É um scav! É um scav! Mas há um player perto! Não haviste os tiros? Sim! Mas a gente ainda não fez mal a scavs! Portanto está tranquilo! A gente anda comigo! Temos que correr! Anda! Isto vai ser super perigoso! Mas temos que ir para lá! Fecha a porta! Não consegues passar! Já passei! Já passei! Acho que está aqui alguém! Oh scav! Oh scav! Preciso ver! Para aí! Queres ver? Ou não consegui ver ainda? Estou de chão! Estou de chão! Acho que está aí um gajo... Não! Está mais que um scav! Está um player aqui! Está um gajo à nossa direita! Está um scav à nossa direita! Você tem um player à nossa esquerda! Isto é um player! O que está a andar agora? O que está a andar agora? Está a andar à nossa esquerda! É um player! Tenho quase certeza! Oi! Oi! O que está atrás? Acho que não foi esse cavo! Acho que isto não é esse cavo! Mais um! Estás a ouvir? Sobordo! O que está a andar de esquerda? Acho que é esse cavo! Veio até para o la! Coi! Ok! Isto é esse cavo! Põe nas escolas umas bandas! Vou abrir e... Limpar! Bora ver! E aí está limpo. Está? Ela vai ser player... Escava, escava. Corre, corre. Isso era a porta. Estamos bem, estamos bem. Agora é começar a parte a sério. Muita calma agora. Espera aí, nós queremos ir para aqui. Por aqui, anda. Vira à direita quando saís a esta porta. Ok. Isto aqui há loot para a gente dar. Um GM count. Aonde? Apenhei já. Oh. Onde agora temos que descer. Que é... Ok, esta parte é que me atrofia um bocadinho. Ok, é por aqui. É por aqui. Já, anda. Isto para parar um bocadinho só para vir. É por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Estou aqui a ver esta mochila. Preciso de ver a... Preciso de ver água para aí. Olha um cavalo. Aliás... É por aqui. O que você diz de comida? Ou vida? O que tem aqui? Estou tranquilo, estou tranquilo. Oh mano, desculpa. Meu jogo preco tudo isto, disparo à toa. Ah pá. Já está? Está tudo fadido Já sabes que é Mas eu vou estar tudo fadido Mas é só o teu, também me acontece a mim Estás a abrir portas, não é? Já fechei a porta Já vi ai tudo A câmera não há nada para ver Agora é que é, agora é que prepara-te Já vi Está aberto, normalmente está fechado Já tiveram, mas nem sequer acenderam a luz Oh meu Deus meu Podem estar acampar Podem estar lá acampar Esta merda já lhe encontrou Pera ai, tem aqui umas coisas Ok, já vieram aqui Estão a ouvir Se já ativaram embora Pera ai, para ai cara O que é que é aí? Não há nada para dar lucro está? Está aqui! Coisas! Coisas! Como já se pode fazer dinheiro? Não viste aquele tiro? Não, não! Vou ver um tiro! Tiro de além! Olha! Outra vez! Oi! Vamos aí a partir os vidros! Não é para aí andar! Por aqui! Vai dar livre as coisas! Para onde? Aqui não há nada! Por aqui andam! Ups! Será aqui! A parte da fechada, claro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora vi uma parte lixada que é o tunel grande. Sim. Não sei se está lá alguém. Está aqui sangue. Vê se é normal aí. Vamos perto da saída. Vamos devagarinho agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora até lá abaixo vai ser um desafio. Sim. Se eles ativaram isto. Porque já foram. Estão aqui a nossa espera. Isto já está limpo. Já alguém passou por aqui. Cuidado agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai que maravilha. Ai que caralho. Ai que caralho. Que caralho. Ai que caralho. Ai que caralho. Só agora é que é onde estou. Eu juro que não tinha reparado. Estamos feridos agora. Vai vai. Vai quieto. Vai quieto. Eu fechei a porta atrás da gente. Opa. Que caralho. Que coisa mole. A sério. Agora que eu quero me secar. Estás mais frito que eu. A porta continua fechada. Vamos dar a luta aqui ao fundo e vamos bazar. Bazar já pensava que a gente ia. Olha aí, olha aí. Isto é onde a gente está, é disso? Onde é que a gente está? Está aí em baixo. Isto é... É uma nova parte do mapa que eles adicionaram. Ainda por cima. Só vi aqui umas poucas... Ui, tenho um book meu. Três vezes. Tenho um book. Tu tens o quê? Um book? Não sei quanto é que isto vale. Um book? O que é que isto agora? Olha lá aí, estou aqui a apanhar a boi das cenas. Look, Tarkov, Price e... Não te esqueces de ver a câmera? Já deve estar tudo feito aí, de certeza. No outro. 318 capas! Uau! Está a ir? Tá a ir? 318 capas que esta merda dá. Portanto vamos embora. Vamos embora dentro aqui. Espera aí, carai estão aqui meus coisas. A de abre essas merdas Tá aqui vadaçanas Fazem um cagaçal do caralho Foda-se, muita gente Como é que tu atrasaste esta merda toda Olha lá, aquela porta já estava fechada Aquela porta já estava fechada Mas não sei É que agora vamos para um... Estamos fodidos Pode ser que não Mas em principio Eu já tenho a minha mochila cheia de lu Mas é que está a mim cheia Ei, é só confio Espera ai Ok Bora Bora, bora Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Manel Bora Veja Ok Uma lampadazinha Acho que me falta Por aqui Estás pronto para o cagaçal? Aqui não há cagaçal Anda, olha Não há cagaçal E normalmente ninguém vem para aqui? Vem... Estão aqui fora normalmente Estão aqui Não há cagaçal Vamos lá Vamos lá E agora Já vem a piopar Agora é que vai ser o Elos Vamos parar aqui um bocado, respirar Isto a ser complicado Tá só a fechar o meu inventório que isto breakou tudo Pera aí, para aí, para aí Pera aí, para aí Ok, to bueno Pera Corre cunho, corre Socorre Socorre Corre Corre, corre Estou a ver um player scav Oh shit, aquilo é um scav É só um scav normal Vou matá-lo só para ganhar pontos Não faças isso Só para ganhar pontos, bora Fica aqui no canto Bora, bora, bora Agora é este, não é? Última vez estive aqui e num segundo restante levei um white shot Pum Me survive Trouxeste muito luto Estou cheio Até aos olhos, mano Olha lá, vamos lá para a sala lá de baixo Só dois gajos Que é para ninguém entrar Estrovar Agora é, vamos Estou, ai Fixo, bro Eu até te vou dar Até te vou fazer stream para tu veres o que eu apanhei aqui de tempo É, a sério Tu já estás a ver Tu já estás a ver o que eu apanhei? Não Pá Tu deves ter apanhado beira-se nas ruas Mas eu só apanhei merda Mas eu agora não quero apanhei Já está O que é que tu apanhaste aqui? Deixa lá ver Vá lá, mataste um Skar Eiii Olha para aquilo Olha, tens aí uma bateria Já ganhaste um AIDAR Aqui também O que é essa merda? Não sei quanto é que custa Eu vi Essa merda está sempre no inventário dos streamers Não sei porquê Deve ser Deve ser coisa boa Deixa lá ver quanto é que custa Deve ser coisa boa Estou já a dizer Estou na miséria Não podes estar na miséria Com esse luto todo tu ganhaste agora Ai Isto está Isto está Isto está Isto está Isto está Para fazer um marminho Para ver quanto é que esta merda custa 10 mil Isto quanto é que custa? 10 mil Isto quanto é que custa? 37 mil Estou a gostar Estou a gostar Estou a gostar Um Ah Ah Amém. 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 Olha-me. Tchaaau. Tchaaau. Já estás aí todo. Vamos fazer o quê? Agora tenho que vender estas merdas. Olha a missãozinha aqui. Qual a missão? O que é que vais fazer? A missãozinha completa. Vê lá. Tchaaau. Tchaaau. Vamos para a... Vamos para a Factory ou vamos para onde? Vamos Customs. Tem que matar lá se queres. Ah, vamos para o Customs. É por acaso também preciso. Vou levar aqui uma bandagem. Não é de nada. É sempre bom levar uma. Olha, tenho aqui um pachonca. Não é de nada. É o meu guardar essa merda. Não é de nada. Não é de nada. Não é de nada. Não é de nada. É. Não é de nada. Ah, não é de nada. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Não é de nada. Supostamente não, mas... Parai, preciso levar a... Parai, preciso levar a... Agora tenho aqui o iFuck. Preciso levar-me mais coisas. Levar-me destes. E agora tenho aqui uma coisa destas. Para tapar a cara. E... E mais aqui 6. 6 aqui de encargo. Ok. Estás pronto? Não. Ainda estás com essa mochila enorme? Já estou. Será que a vendes? Está? Ele é melhor vendê-la. Tenho que pôr um minuto nesta merda, que é só ouvir dois barulhos. Está-me atrofiado, é? 32 mil? Olha já que as cutas. Você também. Já vendeste isso? Já vendeste isso. Olha lá, tenho aqui um iFAC, é melhor levar aqui. É sempre um som de frente. Tinha ali... Ei, o que foi esse barulho? O que é? Aquela barulho deve vender bem. Este traz não. Cinco mil. E este comprador. Cinco mil. Um... Ahn. Tirawheel correspondence. Oh. Obrigado. 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 Ok, 120 mil. Felicitamos todos. Não erra. Ok, então vou levar aqui a minha... A Darzinha. Vais levar isso tudo? Eu só vou levar aquela cinema que levei à bocada. Que cinema? Não dá? O que é que eu não consigo ver alterado? Acho que desabilitei. O que é isso mesmo? Estou a 30 mil. Vai ter que ter, não é? Vai ter que ter, vai ter que ser. Agora... Eu tenho que reiniciar esta merda que isto já está tudo. Que fosse. O que é que é isso? Está em mais de cima. Eu tenho 56, 45. Sim. Para. Está em mais de cima. Estou a pensar a coisa é que leve. Não é 5, 45. Ah não. É, está em 45. 5, 6, 45. Estas aqui são boas. Foda-se, olha para o preço daquela merda. Estas aqui são mais acessíveis. Vamos assim. 42 mil. Para... Quanto? Está rico... Quanto... Ih, o bapho que está aqui. Está? O bapho. Não é curtinho essa. Ela está aqui mesmo. OK. Um? Está bem, obrigado. Obrigado. Ok. Vamos lá. Agora a mente. Deus da puta, comprou logo tudo meu, ai o caralho Um gajo faz logo all in, então já não compras nada Leva 10 mil rubles se conseguires, que a gente vai a customs e se der fugimos lá para outro sítio O carro? 10 mil? É 7 mil 7 mil? Sim é 7 mil Pensa disto para o mil Que é melhor Ok tenho aqui 8 mil Tem-me uma merda Ah não este tem-me Ah mas este tem que levar as maltes Mas olha quem não leva body armas Leve-me ao levar Não leves nada Ah? Não leves nada Já levei, já está aqui Ok deixa-me só ver aqui Um body armazinho esqueci-me dele Como é que estes gajos deixaram este loot ali, é impressionante Um deitado para o chão pelo menos 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 Ok é preciso levar isto senão já sei como é Vamos ver ainda mais rápido Comprar 3 knights e não faço mais nada Tem as chaves que preciso Ok Olha no papel Bom Ah ok Quando quiseres estou pronto Já estou no login Ok Falta-me o essencial De leve muito tempo Mas falta-me o essencial Faltam os óculos da Ray-Ban Não consegui ser os óculos da Ray-Ban Os óculos custam 12 mil Pá Vamos lá Os óculos para a esquerda Ok Acho que não me esqueci de nada Vamos lá Customs Às 9 da manhã Ok Ok, para isto aí... Tá batendo na canina. Hã? Tá batendo na comer ovo cozido. O quê? Ovo cozido. Tiveste cozido? Ovo cozido? Nunca comeste? Aonde? Ovo cozido? Ah, iá. Hein? Eu já venho, peraí. Ovo cozido, já, já. É... 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 E aí Tenho tanto tempo os olhos nos ouvidos que até estou todo suado As orelhas Estás aí bro? Já estou aqui Vamos logo para o Fio Sítio Vamos logo para o Fio Sítio Qual é o sítio? Vamos logo para os ermitários Ok, tu é que sabes É para morrermos logo Eu vou atrás de ti A gente não vai morrer logo Está quieto Claro que não Que horas são? E aí já é uma de manhã Ah não, é meia noite Está quase na hora de fazer um Fazer um o que? Oh, é tão Foda-se, está quieto Já estou com as horas Já mesmo há bocado fiz um Foda-se, estou todo fodido ainda Eu fiz um depois de desjantar Ainda por cima tenho-me de cerveja Ah pois Ainda tenho ali mais para beber Ui Ai caralho, estou a fazer muito barulho Está o pessoal a dormir Bora lá então Olha, tenho um outro amigo Que... Diz que já viu o jogo E no Youtube e brbb Mas ele está acostumado a jogos PVE E jogos com controla Bora Só que ele joga num PC E ele não, diz que não gosta muito De jogar no teclado E como é que comprei o EOD Eles deram-me um código Para a versão normal do jogo Para dar um amigo Um amigo Um amigo Um amigo Um amigo Obrigado pelo follow Bro És tu? Não Eu já te dei follow E até não sei quem Que é este gajo Obrigado bro Deve ser um gajo não Não sei se és tu Se és inglês Se és... Se és de onde? Ok Agora temos de estar aqui no sério Vamos lá Isto é bravo Isto é bravo Isto é bravo Mas para onde? Está aqui Estão dormes? Pois dormes Estão num nivel Normalmente está aqui dentro Estás a ouvir alguma coisa? Já entrei Já entrei também Já cortou Já fechei Estás a ouvir alguém? Não, vou devagarinho Bora já ganhar lá em cima Ok, bora Já tens a chave? Tenho Eu não tenho chave Imagina, obrigado você pela bairro Já obrigado eu Obrigado bro Obrigado Você é brazo? Ou é porto? A porta está fechada ainda? Ok O que é que ganhaste? Coisinhas boas Coisinhas boas Uma arma que eu não conheço Chama-se DTMDR E mais o que? Mais umas merdas Quais merdas? Há um caixote ali fora, eu quero ir lá ver Faça sei que tenha lá Também vem Mas ainda quero dar um tiro no miolo Ah Não me levas A sério? É, estou aqui a desbloquear outras portas Ok Oh, já está ali pessoal Ah, você é Brasil? É, obrigado Estou a correr, estou a correr Sou eu, estou por cima Tu estás aonde? Ok Estou aqui dentro de uma coisinha Queres levar esta mozinha? Leva esta mozinha Ok MDR Ei, onde é que foste pegar esta arma? Estava ali dentro Uma mira A sério? Ah, a mira encontrei aqui agora Hummm Fiz Olha, recebeu um follow De um... De um brasileiro Oi, oi Está alguém? Por enquanto não Ok Estamos bem Bora lá E tu... E você também joga este jogo? Claro, por isso é que recebeu o follow Ok, temos que ir lá para baixo Ok Ok Tu andas só e a correr a tortura Ok Ando só a ver, ando só a ver Mas eu não estou a ouvir passo nenhum Também não Estou a procura de portas que eu tenho para deslutear Ok Esta não tenho Já agora a próxima Posso abrir aqui? Lute vai Você, você é novo no jogo ou... Você já é... Vetran? Eu não tenho jogo Ah, ok Você não tem onde jogar? Como assim? Não tem PC? Não sei Ok, já voltei aqui para chegar aqui... E não sei... Faltar ai gajo em baixo Baixa para correr Até me dá uns nervos Este gajo andar aqui a correr estou aqui a direita Ainda vê um gajo pum Depois diz ai morreu Depois estará a crescer né Depois estou aqui a andar Fico com as duas de cima e aqui fico com as duas de baixo Ok Não ganhei grande coisa Nem ele Só que nem ele Olha ai olha ai olha para mim Está bem Ok obrigado Ah você só tem o xbox Ah está-se bem Mas obrigado pelo follow Mas obrigado pelo follow Mesmo assim você pode ver a gente jogar E o Tarkov Posso ser que um dia Ele vai para a consola Não sei Mas isso não é É um dia muito distante Pronto agora Pronto agora tenho que ir lá ao fundo Pronto agora tenho que ir lá ao fundo O que fazer? A missão E qual é a missão? Matar as cabos Não não Vamos já mesmo a campeão né? Não está aqui ninguém Vamos ali ao segundo então Mas ao segundo Fecha a porta E aí E aí Devia ter trazido minhas chaves Caramba Eu estou no segundo andar Eu estou trazendo minhas chaves Essa merda ai não tem nada ai dentro Pois não sei porque é que trouxe esta chave Pois não sei porque é que trouxe esta chave Já obrigado bro Obrigado Olha trouxe uma chave Tem um castanário Aí gajo Estão a ver gajo Bora bora vaza vaza Estão a ver gajo Estão aqui fora Vaza vaza Vamos por Ata o meu Ah este caralho entrou Oh man, não, rapaz, eu não acredito Foda-se, eu te corto todo, não Matou-se Não Ele vem aqui Impasável Não vou conseguir voar as tuas melas Oh, meu caralho Não Agora vou andar a viajar, não Isto foi o jogo a dizer, faz mas é um E já voltas Isto foi o jogo a dizer, faz mas é um e já voltas Já Agora podes ver o... podes ver aqui a boa Bom, eu vou ali tentar fazer o extra Mas pegaste aqui as cenas não? Não, não consegui meu, estavam ali os dois Ou era fugir ou era morrer Foda-se Foda-se Caralho, a menos que aquele podes Mas eles vieram com uma pressa do caralho Bom, eles continuam a mandar granadas lá com a coisa Eu os penso que ainda lá todos Mas pronto, vou fugir Vamos a ver que eu não encontro nenhum player Vamos a ver que eu não encontro nenhum player Não está tudo bem Estou aqui ao pé do extracto Pode ser que isto esteja aberto Anda lá, anda lá, anda lá Ei, ainda está aberto Tenho que ir para o crossroad Agora é só tiro O que é ali? Espero que não venha ninguém atrás de mim, caralho Agora chegava ali e pia Estão-me fritos agora Estão-me fritos agora Estão-se quase lá Estão-se aqui um bocadinho mais à frente Estão-se Normalmente há escapos que pão na lanquil Aquela porta está aberta Não tem que sair por ali Tem que chegar aqui por agora Mas lá aquilo já está aqui dentro de um novo E acho que eles estão todos para além Acho que é o Extracto. Timas! Já foste, Timas! Vou ali buscar uma cerveja e já venho. Tchau, tchau! 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 Esse é, esse é que já acabaste. Ah, já acabaste, ok. Por que estou aqui a... Hã? Estou aqui a fazer uma coisa. Estava a tentar falar contigo, mas tu... Não é, Pias? Vem mim? Ya. Ai, caralho! Sobra ali. Pois? Já eu tenho que gastar. Ok. Gastaste aquele dinheiro... Aquele dinheiro todo daquela merda. Ya. E agora aquilo foi para o caralho. Claro que se faz a outra. Ya. Tá, mas o jogo é mesmo assim, caralho. Ah, a missa, até é meio que nem sequer da hipótese de fightar, percebes? Ya. Tu ias a correr, claro, o gajo deu-te uma... Deu-te uma no cu fudeste. Ya. Já vengo, até já. Ok. Entendido. Entendido. E aí. E aí. E aí. E aí. Amém. 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 Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e 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 senhores. E o resto é o Elas. Depois há mapas com outros tipos de tamanho. Há este mapa mais pequeno. Depois há outros mapas maiores. Depois há gajos assim, como este. Ó a foto. Ó o caralho. Depois há chaves que podes vender e essa merda. Depois isto tem o... Tem tipo um flea market. O flea market é tipo um market aberto. Onde o pessoal pode fazer dinheiro e essa merda toda. E set player. A venda de jogador para jogador. E sete na resta da máto. Ten床 da resta na área. Aaaa. Ok? Acho que é isto. Há muitas maneiras de jogar este jogo também. Este jogo pode ser um jogo tático, tanto como pode ser um jogo só de brincadeira tipo uma Call of Duty. Depende da maneira como tu queres jogar. Pode ser agressivo ou pode ser táctico. Mas muitos mapas também não dá para fazer assim muitas táticas. Normalmente o jogo é aquele estilo de Run and Gun, que é correr, matar e andar. É mais esse tipo. Mas tem tipo, tem tipo cenas boas. Tipo o survival que podes comer e beber. Tem energia, vida e essa trata toda. Depois tem o tal Skarves que é o AI. Depois tem os jogadores. Isto é um mix de PvP com PvE. E esse é o jogo. E esse é o jogo. Ops. Difícil. Não te rires, caralho. BILHATO 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 Oh BILHATO, saindo na frente. Ui! Não quero, não quero, não quero. Ui! Acha a porta. Acha a porta BILHATO. Isto está, está ferido. Estás bleeding, estás bleeding. Estou bleeding, não. Ah, já estou bleeding, já. Obrigado, nem tinha visto isso. Oh, caralho. Está ali um gajo. Fuck. Ei! De onde é que este gajo veio, caralho? Ei, meu camper. De onde é que este gajo veio, meu? Olha, matei um player. Olha, boa. Ah, já matei aquele gajo. What the fuck? De onde é que aquele gajo veio, meu? Ele estava a esconder aquele tempo todo? Hum. Hum. No way. A sério? Sim. Hum. Acho que ele estava à espera de uma malta que vá fazer a missão. E enquanto entrei ali é que ele me fodeu. Que o caralho, meu. Agora eu vejo o loot todo. Fuck. Olha, o outro gajo, não sei o que é que ele, ele diz que ainda está no raid. Tranquilo. Tranquilo. Olha lá, ele veio a coisa errada, meu. Foda-se. A sério? Este não é o teu? Está o teu. Ah, o teu está ali. Olha, mas ganha uma chave. Nice. Sente ideia. Achabes que eu já tinha. Ok, vara lá. Ah, vou ter que trazer outra arma. Perdi aquela. Ah, caralho. Qual arma é que eu vou trazer? Vamos ver. Olha, vou levar a SteakCake, se for. E depois levo um... Levo aqui este magazine. Preciso de mais magazines, não tenho. Ah, tenho aqui, olha. Fixo. Posso levar a... Duas. E depois aqui dentro levo o tal... Balizia. Isto está cheio de PS, caralho, tá fulho. Ah... Ok. Estás pronto? Achas? Vou fazer ainda aqui... A sério? Porque a arminha é muito rápido. Mas eu já estava pronto. Não. Ah... Ok. Rapaz. Mas eu tinha aqui mais PPs. Já gastei este PP todo? Não pode ser. Oh, andasse. Aquela merda desaparece... Não obstante, não. Eu tinha comprado 200 rounds de PP. Já apareceram todos. Onde é que isso foi tudo? Tem que comprar mais. Tem que comprar mais. PP é bom? PP? PP é bom. PP? PP é bom. É balas? Sim. PP é bom. PP é bom. Nem sei. Ou não? Não faço ideia, se gaste que diga. Ah, era melhor pôr um scope nesta merda. Que eu ia para lá sem o scope do futebol. Vamos para onde? Customs? Ah, é, é, é. Vamos fazer mais Customs. Se você comprar aqui um... Um tal operação... Yo. Yo, ora está ele. Espera aí, que eu ainda estou na raid. Eu disse. Ainda estás na raid? Yeah. É isso... Como é que é isso? É possível? Tava fugido do meu PMC. Tu conheces este gajo, o Romero? Não. Acho que não. Vocês não se conhecem. Ok, então. Então tu és novo no Discord, ou Romero? Sou assim. A sério? Uhum. Ah, fixe. Ainda sabia que era novo e jogava que já era um dos velhos. Porque tu entraste e disseste, ué, pessoal. É o que toda a gente faz. É o que diz nos sugestões. Ué, pessoal. Sou novo. Espera aí, pá. Estás a fazer um modo para chiqueiro. Ok. Até o que é que a gente está a fazer no Discord? É preciso matar 15 casos. Eu vou sair, vou sair, vou sair. Não, vou tirar o áudio só. Ok. Então, vai sair, vai sair. Eu jogava que ele ia sair do raid. Já estás todo frito? Já estás todo frito? Podemos ir fazer um... Ah, é dois minutos. Dois minutos, podemos ir fazer um secadozinho. Só se quiseres ir fazer uma... Uma... Uma factura, assim de merda. Ainda venhas todo equipado? Ah, vamos só de pistola. Tem que dar umas pistolas? Tenho, tenho. Tá bom. Leva só uma pistola e a gente vai lá para o... Ver se conseguimos matar algum secado e depois bazar. O que é que dizes? Pode ser, agora. Entretanto, enquanto estamos aí à esfera desse cajo... Ah, qual balas é que é preciso para aquelas agora? Ah, agora é que foi isto. Ah, é destas. Tenho aqui balas destas a dar com pau. Ok, vou então para a lobby. Eu vou levar o teu... O teu dog tag. Fazem um espazinho aí no teu gama. Eu não preciso comer nem ver... Estão bem. Ok. Dá para aí. Vamos ver lá mais um clipe, não é? Ok, já lá estou. Já lá estás? Vou agora. Não estou a ver. Vou e agora, vou e agora. Ah, já, a gente já somos amigos. Eu agora já te consigo ver cá em cima. Sim, sim. Sim senhora. Já nem é preciso estar a Looking for a group. Que eu agora já vejo quando tu entras... Vou levar uns headphones que eu curto ir ao ouvir música. Sim, dá. Headphones? Curto ir ao ouvir música. Por que é que é que eu quero levar headphones? Eu nem vou com headphones. Eu só sei se eu não levar mais armas estou ferido. Porque depois não posso fazer dinheiro. Oh, já me mandaste o convite e nem tu vindo coisa? Muito rápido. Tu vieste incognito, oh. E todo escondidinho. Toma lá o convite. Que horas são? É uma da manhã, né? Agora tenho um dilema. Ou vou fumar ou vou beber. Qual é que escolhes? Qual é que tu escolhias? Fumar ou beber? Fumar ou beber é bom? Não. Essa não foi a pergunta que eu te perguntei. Tu escolhias ou fumar ou beber? Agora nessa situação, ir fumar ou ir beber? Sim. Eu ia fumar. Ok. Depois vais ficar de seco e vai ter de sair beber. Até depois desta vou fumar. Hoje vou ficar todo frito. Olha. A que horas é que tu te vais deitar, é? Pois é, às horas que me descem. Caraca, aqui é 9 da noite. Lá no Brasil, você está no Brasil, não é? Lá no Brasil é 9 da noite. Aqui em Portugal é 1 da manhã. E em Portugal, como quem diz? Eu disse aqui em Portugal. Como se eu estivesse em Portugal, pois. Mas como a gente temos a mesma hora, não faz mal. Bora lá. Eu não sei mesmo, mas eu sei que me... Muito mais seguro com 2 do que 1. Oh, esqueci-me de dar o tag, não. Olha aí. Tu é vigás? Olha aí o tag. Player, é player, é player. Tá aí, tá aí, tá aí, leva. Estás a ouvir o player ou não? Que eu não estou a ouvir nada. Aquilo é SCAV, meu. O player ainda não apareceu. Está mais do gás só o flash. Olha aí o SCAV, olha aí o SCAV. É player, é player, é player. Ui! É SCAV. É player, caralho? Eu vim atrás de ti, eu vim atrás de ti. Foda o gás todo, foda o gás todo. Abra o portão, abra o portão. Bora, bora, bora. Ele está a fugir pela coisa. Bora, 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 anda, 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 anda. Tem que desfazar, meu. Esse gás ia me matando. A sério? É, veste atrás de mim? É, já estou atrás de ti. Não, é um SCAV, é um SCAV. É todo vagarinho, é todo vagarinho. Olha, vai, 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 vai. Deve estar ali no coiso. Ali à frente. Como é que chama ali, aquele, 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 aquele place? Nossa ideia. Só todos lá em cima. Bora. Está um gás atrás de ti, está um gás atrás de ti. És tu? A sério? Não pode ser. Está ali um gás, está ali um gás. Onde é que tu foste? Perdi-te? Aqui, mais do lado direito, com o tentador azul. Estás dentro do contador azul? Não, não, não. Eu estou aqui atrás, nesta caixa. Estou aqui ao pé do, do bunker. Eu estou indo ao pé do cilindro. No último dia. Ah, olha, está ali um gajo, vi um gajo. Deve ser player. Foda-se, dê-me um tiro. Eu venho, eu venho, eu venho. Poxa. Corre para mim, bro. Não sei onde é que tu estás. Não posso correr, estou f***. Eu estou aqui ao pé do bunker. Ao pé do bunker. Não sabes onde é o bunker, querendo. Não. Eu f*** de f***. Corre aí para dentro, corre aí para dentro. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. O gás estava ali. Oh, estamos f***. Agora fechei a porta. Feche a porta, feche a porta. Eu preciso fazer o coiso, estou bleeding. Estou bleeding. Estou bleeding, Chico. Não tenho mais balas. Está tranquilo, calma. Não tens nada para dar bleed? Tenho, tenho, tenho. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí o esquema. Não faças muitas... Oh, tenho este clipe que está cheio. Para aí, para aí, para aí. Oh, caralho. Esta merda. Este jogo dá-me uns nervos do caralho. Tens alguma coisa fraturada? Tenho aqui, sublinhos. Tenho, tenho, tenho. Estou a fazer, estou a fazer. Estou a disparar, mata-me a mim. Estou a disparar, mata-me a mim. Isto é player de scav. Está quase, está quase. Ok, já está quase. Ok, estou a disparar o resto do caralho. Espera aí. Não abres ainda, não abres ainda. Não vou abrir, não. Ele ainda está lá fora. Ele deve estar a ouvir eu aqui, a reparar-me aqui, a tortinha direito. Ele que entra. Ele que tente. Olha, tenho aqui um Gold Star, precisas? Hum? Tenho aqui um Gold Star, precisas? Não. Ok. Estou tranquilo. Espera aí que esta merda, isto não está bem. Não. Olha, vou ter que reparar o corpo do outro. Foda-se. Já que estamos aqui. Eu ouvi um gajo a correr. Está tranquilo. Eles aqui não... Daí, não te preocupes. Acho que é um SCAV. E há Player também. Ok, já reparei a cena toda. Parece um Player a correr assim. Ah, preciso chacar aqui. Isso, já vi. Isto é Player. Dois Players. Só tenho seis balas no outro clip. Dois Players, dizes tu? Já temos que ir devagarinho, né? Não é verdade? Não é verdade? Não tens... É, tu também não é assim. Não é verdade? Não é verdade? Cara, diz o outro. Bora lá fugir. Mas sabe. Quando eu tenho que gastar aqui? Não está aqui ninguém, caralho. Está aqui, estou a vi-lo. Onde? Já faremo. Ok. Não vais já morrer, não? Deixa-me aqui separado. Aqui sozinho. Ele matou este SCAV. Onde? Está lá alguma coisa? Estás a ouvir algum gacho? Ainda estou a ouvir nada. Está ali um gacho! Sou eu? Não, é um SCAV. Um SCAV Player. Matei? Ele está aí dentro. Matei, matei, matei. Fixa. Eu estava a fazer... Ok, já levei a arma. Queres levar essa merda toda? Há um Player aqui, acho eu. Eu estou a ouvir, estou a ouvir. Cuidado. Oi, SCAV. Faça-se assim. Alguém já vazou. Deixe-me ouvir, deixe-me ouvir. Deixe-me ouvir, deixe-me ouvir. Estão aqui, já acho. Ok, ok, ok. Players, players, players. Pode, pode. Aquilo não é Player, aquilo é SCAV. Grame-se perto, que não é fugível. Aquilo é SCAV. Tá bom. Não, matei um, matei um. É Player, eu sabia, foda-se. Onde? Estou... Devia ser um SCAV player. Não sei não. Quando saís pela porta lá para fora, tem um contentor, é o gajo. É um gajo. Ele tinha um capacete azul? Não. Não era o meu. Tinha um Eidar, foi o Eidar que matou. Começou? Ele está atrás dele. O Eidar que matou, meu. Foi o Eidar. Não foi o... Não foi um SCAV. Player. Foi um SCAV. Um SCAV player. Não. Um SCAV. Não, não. Um SCAV não me rushou assim, daquela maneira. É que eu estava, pelo menos, quando eu ia correr e ia entrar a dar para Efeira. Os SCAVs, se já tiver visto, eu vou agora. Não, mas ele... Não, mas ele... Não, mas ele... Não, mas ele... Não, 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 não. Isso é que o Dito tinha sido SCAV. 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 Este tem um... Este tem um capacete azul. O Dito tinha sido SCAV. Aquele que estava a mandar ativos é player. É só players aqui em todo lado. E ele sem... E eu sem bolas. Bem-vindos a Tarkov, meu amigo. Players em todo lado. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Boa, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se. Ai, agora? Ai, agora tu fazeste, né? Ah, isso já leva. O SCAV. Ai, tô... Blibe? Por cima Eu tinha visto que estava bleeding O outro lá em baixo Como está a gente Eu acho que deve estar ali no extract Ainda percebo Fundeu o esquema a favor Eu ia seguir para ir aonde Para saber o que equipar Sei lá, tu é que sabes Onde é que queres ir A gente não percebe nada 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 Eu... Tenho algum tempo aqui do jogo Mas é porque vou trabalhar Esquece-me da esta merda ligada Mas de resto... Está quieto Só por isso é que tenho tempo no jogo Se não, fodeu-se O gajo também está cheio Ele se calhar vai bazar, achas? Ou achas que ele vai esperar por mim Ali onde é que está? Vais esperar Ele vai esperar? Se for... Se for fino vai esperar Se for... Se for o que? Se for fino vai esperar Eu preferi lutar Eu fiz uma grande... No reserva... Olha... Sei como há dar... Sei como há dar... Sei como há uma caçadeira equipada até os... Com o suppressor e com o rolo Com o suppressor e com o rolo É... Muito difícil Eu tenho que arranjar outro Eu tenho que arranjar outro Eu tenho que arranjar uma doc tag De eu a matar-me a mim próprio É... What the fuck Não é que vai fazer? Tens que entrar em secado na conta Não... Não... Entras com... Imagina... Entro contigo Ou com o jacal Marco com a neida Ele apanha até... Aparece lá aquilo que é Romero Romero, aquilo que é Romero Não tem problema Entro com o botão Tem que ter um botão Queora... Agora, tem que ter um botão Acoa... Tem que ter um botão Aca... Um... Um... Um dos, de um botão Um... 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 Um, um... Fogo, apanhei uma chave que custa sem medo, mas quando morre ela não... Oi, não podes vender... Fogo, apanhei uma chave que custa sem medo... Há chaves que vale a pena manter... Eu sei, eu sei... Devia acharmos que lá não valeu nada e agora só a melhor, dito-se... O que vendi-me foi de ter comprado a Dogtech, que é isso? É isso aí... Vamos... Vocês perderam e ganharam tudo. Quem ganhou fui eu. Conseguiste a parte? Já, matei os gajos. Olá. Estão ali dois CarPlayers, é a minha espera de um Exit. Mais cabrões. Seu, seu. Money, money. Loads of money. Ei, é sério que não me deixas vender. Armadura. Espera. O cara se colocou a meta. Estou falando até já que outra aqui. Por acaso não estava. Ei, não vai ganhar tanto dinheiro meu. Está quieto. Finalmente. Consegui. Bom, já se encontrei uma siga toda equipada até o pescoço. Hummm. Não posso vendê-la. Ok, agora vão vocês dois que eu tenho que ir ali fumar. Tenho que ir fumar. Ei, matei seis gajos meu. Fuck yeah. Já tenho que ir ali fumar. Que eu agora estou com um estresse do caralho. Já volto. Já volto. Se vocês querem esperar por mim, vocês é que sabem. Mas se quiserem ir, podem ir. Seca-o. O vosso cabo já deve entrar. Ah, foi nesse momento. Eu não posso fazer só seca-o meu. Só tenho feito seca-o. Vamos lá. Vamos só para esperar por ele. E a seguir vamos. Ah, espera aí. Eu... Ok, agora já volto. Eu acabei de fazer uma descava meu. Saí com uma adar e com uma caçadeira de coisa. Limpei para aí três gajos. Eu só descava que mato gente meu. Quando vou do player, mato um gajo ou dois e morro logo. Foda-se. Devo fazer... Devo fazer de imã no caralho. Sei lá. Pá, esta merda não acaba aqui meu. Quero guardar esta shotgun com suppressor e o caralho. É claro que tá bom. Entendi. Tá me deixando show aqui meu. Tivei. Devei ser aquele lágrima. É claro que tá... QueWell. Isso aqui. Não tem vídeo. Se não puder... O teu carro tá ligada... Eu não sei lá. Obrigado. Obrigado. Então é para esperar por ele? Se quiser ir o Marran de PMC. Eu posso ir agora desse cargo, não tenho. Então espera aí. E já deu para ver que tu dominas o jogo. Por isso, carry me, please. Carry. Tenho 77 mil euros de RUBBLE na conta agora. Isso tens má administração. É só o que isso quer dizer. Geres mal o teu dinheiro. Não quer dizer que jogas mal. Gastas tudo em droga. Gastas tudo em droga, pronto. No jogo. São escolhas. O Nikita veio dizer que se usares muitos meds como PMC. O teu PMC vai ficar adicto. Olha. Depois vais entrar na raid. Se não meteres med, logo tens que... Tremor. Aquela cena do tremor. Olha. O menos foi. É de veras interessante. Não. Mais uma merda. Se quer dizer, bora. Vamos. O que eu tenho para fazer? Vamos ver. Vê, vê, vê. Que eu também tenho muita coisa para fazer e não sei o que é que tenho que fazer. Tenho que matar 15 cavos. Tenho que ir a um sítio com uma chave. E é só. Eu sei onde é que tenho que ir. Sabes onde é que tens que ir? Sei. Que mapa é que é isso? Que mapa é que é isso? Espere aí, espere aí. Que eu tenho que tirar a mochila. Foda-se. Esqueci-me. Tem uma mochila cheia de capacetes e de óculos e de fones e... Não convém. Ah. Não convém. Não convém. Não convém nada aí com isso. Para quê? É isso? Já consegui tirar a marmora, não? E agora? O que eu tenho que tirar a marmora? Se eu conseguir fazer a marmora... Se eu conseguir fazer a marmora... Notar... Será que a mochila já cabe aqui? Não? Tava a pensar, será que a mochila já cabe aqui? Não, não cabe por um slot. Foda-se. Cheio de leixo, mano. Essas merdas precisam para quest, só estão aqui a ocupar espaço. Até que aparei um. Ah, espera aí, tem aqui outros slots. Fumbá. 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 Já cabe. Nice. Já cabe. Tenho quatro slots vazios. No meu inventário. Ainda mais. Vá lá. A ver. O mapa é que é gero? Customs. Às seis e meia da manhã. Customs. Seis e meia da manhã. Neko. 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 Enxura. Seu nome é igual? Não enxura as aves. 33. 33 mil. Pronto. O meu é Ice Bagger. Inxura. Escuta para a group. Começa para a group. Escuta para o grupo. Desculpa. Dá para a group? Sim. Desculpa. Desculpa. Boa horas de jogo Porque esqueço-me Desta merda ligada Quando vou trabalhar Como o meu PC Se caga todo a jogar a isto Acho como eu Foda-se Eu de vez em quando Tenho jogadores de FPS Foda-se Encrava-se todo Principalmente Quando alguém Vinha correr na minha direção E ele Se for um player Já esquece E ele Já Às vezes vejo um player Começa a se prear para ele E o jogo breaka todo E ele vira-se Oh E eu às vezes O que é que me acontece Estou a lutar Contra um player Ou o cara que é E a minha arma Parece que é de burst O que é que tens de fazer Matar 15 caves E ir A um sítio Buscar lá uma merda Para a missão É aquela missão Que depois tens que ir ao factory Pronto Eu também tenho que fazer isso Já tentei fazer isso 13 vezes 13 vezes morri Ou no factory Ou aqui E extrair O que é que a gente vai fazer agora A gente vai fazer agora E a seguir vamos factory de pistola É Vai garantir que morremos Sim vou de pistola Porque não tenho já dinheiro Estou a zeros Agora é só as armas que tenho no inventário E fazer secaves Esse game Há pouco fiz para ir Meio milhão Com secavo Com uma secavo rana Há pá Eu fiz um milhão agora Com uma secavo rana Toda vez Hã? É Dá para fazer Bom guito Saiu Uma M4 Toda quitada Até o pescoço Bem dia Só ela Deu para ir 400 mil Ok Já voltei Já Já bem tarde Então você já está no raid Já Hã? Já Estamos a entrar mesmo Já estão Já estão Um segundo Queres ver a raid? Dá stress Queres ver a raid? Posso Abre aí Vou põe 480p Abre aí que eu venho aqui para o stream Para ver Para Para o stream Já entramos tarde nós Entramos Acho que sim Já vai em 39 Acho que sim Já vai em 39 Acho que Queres ir ao Costum? Ao Vamos já lá à missão Queres ir à missão Ou queres ir ao Dorms? Vamos à missão Eu tenho aqui a chave Deste portão aqui à frente Não podes mudar isso Não é aqui que tens que ir Para ir ao Factory Não é nesta Eu sei que tenho aqui uma missão Ah ok Não sei se também tens ou não 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 Já finge Tens que ir ao lado À volta Deixe-me matar Deixe-me matar Oh shit Eles são bocas Ei é um player É um player É um player É um player À esquerda Deixe-me matar Deixe-me matar Foda-se Nem o E matei o amigo dele Foda-se Ainda matei o amigo dele Caralho O amigo dele Vou aguentar Deixe-me chegar Eu estava concentrado Na Em ti Estava ele atrás E o filho da puta Põe-me por outro lado Foda-se Nem o Pai o meu Apareceu É Ganei 4 De experiência Matei o amigo dele O amigo dele Vou aguentar Deixe-me O que é preciso O laço foi O puto do luto Mas Mataste Esse cav Matei o player Era player Ah Nice Nice Fizesse bem Matei-se os filhos Da puta O outro é que Estava O que te matou Foi que me matou A mim também E agora E agora Foi agora Está bem Agora vai ser um desafio Vamos ali Vai ao lado de mim Vamos aonde agora Vamos ao factory Queres ir para o factory Vamos para o factory Ou queres ir fazer esse cabo Bora Bora Eu nem esse cabo Estou com uma sniper Com mira Bora Vai para o factory Tem que ir para o factory Sniper com mira Para o factory Para o factory Oh eu tenho uma EKI Ok Queres ir para o factory Vamos lá então 7 da manhã Customs Pimba já estou lá Pimba já estou lá Pimba já fiz aí Startup A grupo Pimba Pimba já fiz aí Pimba já fiz aí Queres ir para o reserve Não queres ir reserve Bora lá para o reserve Então Onde é que está o reserve Timbas Já estou lá O reserve O reserve Eu conheço tudo e mais alguma coisa Já estou no reserve Olha esse gajo é um Batido no reserve Até vou para saídas Que nem sequer são as nossas O teu micro está a trabalhar Muito bem hoje É o caralho Está foda Compraste outro novo Não Deve ser Deve ser de não estar a mexer Ou qualquer coisa Ou está na Está na posição boa Sei lá Está a trabalhar com uma beleza Olha tens que mandar para o Icebagger Uhum Ele já me convidou Ok Já aceitei Uhum Fica Só que isto leva Minha hora Oh I got shot two times Deis que nos carregar Meu Deus És o nosso mais Nosso mais high level Queres Quem? Eu? Sim Eu Mas eu não recebo nada No mapa Eu não sei Ponde é que eu vou É só fazeres a rota Da última vez Ainda te lembras? Uhum Não Já me esqueci Dessa merda Eu got shot two times Tens que mudar Tens que mudar O nick Do discord Para isso Para o pessoal Saber logo Quem é que tu és Mas eu gosto De ter jacal No discord Sim Ah eu posso pôr Entre aspas Eu got shot two times Não é só para o pessoal Saber automaticamente Qual é o teu nick Se clicarem no C de cedilha E fizerem FPS 1 Dá para ver os nossos FPS Não sei se sabiam Ok C de cedilha FPS 1 E eu consigo ver pela minha FPS Pela Nvidia Pela Nvidia FPS 1 O que é que isso faz? É barra FPS 1 Ah FPS Espaço 1 E o que é que isso faz? Olha se eu ver o FPS Ali 61 31 31 31 52 E o que é que é dizer Ali o player RT Acho que é o O que é bem com o net Quem? É a tua delegação É o teu lag É o teu ping A sério? É acho que é isso Ah mas diz 0 Não Ah o player não O todos é o RTT Agora o player Deixa eu ver Ah o RTT É todos Mas é falar do player RTT Enquanto nutibares na rede Não deves ter esse Mas o meu ping é 69 Ok Isso deve ser o ping do servidor Para ti O RTT primeiro Pois o player RTT deve ser o teu ping O teu Em relação ao servidor Ok E qual é que é o RTT de vocês? O meu ping do servidor é 62 Ok Se for isso Não faço o mínimo de eu O que é que é? E o teu Romero? Ele nem está aí Romero? Hum Qual é que é o teu ping? Qual é que é o RTT teu? 52 52? 52? Fiz Ok Isto vai levar um tempo do caramba Normalmente E aí Eu tenho aqui uma arma Boa da pinta Só que se põe com aquele capacete que eu não consigo ouvir nada Meu Também eu Deita fora Já vou mandar isso fora Isso é uma treta Não Isso é fixe por exemplo Para contratiros de caçadeira Mas um cara não consegue ouvir nada Põe não Põe não Põe não Olha Vamos entrar Foda-se O outro player chegou um molho de rápido a nossa beira meu Eu não faço a mínima ideia de onde eu quase venho Mas Tipo E ele estava no meio da estrada Sim Mas ele quando me matou estava no meio da estrada meu E o cara já me via estar a ver há anos Ele viu-te lá das pedras Da montanha Ah não Eu morri da estrada meu Eu sei Mas ele viu-te das pedras da montanha Então deixa Sim Já estou a entrar Já entrei Já entraste? Já entraste? Já entrei Oh Oh Opa É a diferença de ter um PC de 2000 2.000 libras E um PC de Já estou aqui Já estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou ali um gajo a spawnar Estou aqui Estou ali Estou aqui Estou aqui Estou aqui Bom Não spawni com grande coisa Não está Ah Correr Estou com aquela shotgun Deis tiros Corre! 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 Pera aí! Olha! Tem 43! Pera aí! Estamos a 43! É um SCAV! Estamos a 43 minutos de raid! A raid começou praticamente a 5 minutos! A sério? Tem ali outro SCAV à esquerda! Tem que tirar este FPS que me está a foder a vista! A mim está-me a foder o tempo! Ok! Bora! Vamos para onde? Vocês foram para onde? Para o lado direito! Estás a esperar para nós! Passaste os dois bunkers! Só passei um! Passa o outro! Já estou na segunda agora! Passa o outro! E agora? Mas está-me naquele corredor junto à parede! Tem um gajo dentro desta casa! Corredor? Qual corredor? Não estou a ver corredor nenhum! Lá direito! Tem um gajo dentro desta casa! Cuidado! Vamos lá! É foda-se! Sou eu! Sou eu! Estava um gajo dentro desta casa! Vamos lá! Vamos lá! Hum! Ok! Não vejo ninguém na torre! Não! Não vamos subir! Quero subir já! Vamos subir vocês! Não! Não! Ah! Vamos! Vamos aqui ao prédio! Hum! Trouxe andar aí! Já tenho que caminar! Vamos lá! Estou cá dentro! Tem um gajo de cá dentro! Eu estou cá dentro! Estou na casa de banho! Ok! Eu já entrei também! Estou na casa de banho! Estou na casa de banho! Estou na casa de banho! Estou para a entrada da esquerda! Entra por uma janela! Estou atrás de ti! Um iceberg! Estou a andar agora! Estou a pé da escada já! Vai! Vai! Não! Eu vou ao terceiro andar! Tenho aqui uma weapon case! Normalmente tenho arma! Sempre! Eu vou a subir por aqui! E no relho de chão tem lá um sítio fixe! Normalmente! Olha! Encontrei uma arma! Encontrei uma calache! Está a perda! Está a perda! Espero que tem menos de metade da corrida! Estou a ver um gajo ali na boa! É um secado! Eu vou... ah não. Vou matá-lo. Não mates, não mates. Vais fazer barulho. Já o matei, ouviste o tiro? Tens o pressa? Não. Eu não ouvi nada. Estava a quiser. Estou a ver outro? Eu não ouvi nada, caralho. Não tem nada aqui de loot. Eu molho. Quem é que está no... Ai foda-se. Calma. Calme-se. Ok, bora lá então. O outro prédio tem mais loot que este. Oi. Oi, eu vi passos. É um de vocês? Nós estamos a andar todos. Eu não estou a andar. Eu estou parado. Não sei se aquilo é player. Olha, é jogador, não é gente. Quem é que mandou tiro? Foi ele. Ok. E mandaste tiro para quem? Eu não sei se aquilo é player ou não. Apeteceu dar um tiro? Não. A sério? No edifício diferente deste aqui é onde costumo ter o posse, meu. Bué da vez. Não devias ter feito isso, meu. Não devias ter feito isso, caralho. Posso matar aqueles cabos? oh, foda-se. O que é que eu estou a fazer? Mata o que tu quiseres, não é? A gente está aqui para fazer barulho. Não é verdade. Eu estou aqui na janela para levar um headshot. Tá, espera. Bora lá então. Quem é que está a correr, quem é que está a correr? Estamos a correr cá para cima. Para cima? Estamos no telhado, estamos no telhado. Ah, aqui coisa boa. O que é esta merda? Ui, um laser. Esses três casacos, nenhum tem nada. O que é aquela merda que vai ali? Olha, apanhei um silenciador para a minha arma. A sério, brother. Olha, querem ir matar raiders? Eu sei onde é que tem raiders, sempre. Uhum. O que quiseres. Não querem ir ao... Não querem ir ao... Ao spawn... A gente mata isso tudo, cara. Ao spawn do boss. Ao um deles. Vamos aos dois. Não. Pois, já agora... Vamos ao um, vamos ao outro. Não é verdade? Oi! F***. Já estás lá a arrebentar o meu... Ah, nisto está torto. Estás a matar quem? Oi? Dispararam-me, dispararam-me. Cuidado, cuidado. A sério? Cuidado aí com a cabeça. E é, dispararam. Mas estás a mandar os fotos para quem? Ainda vejo ninguém. Tiveste que ir logo fazer barulho, caralho. Vai outro. Olha. Matei. Já estás a levar chumbo. Estás a levar chumbo na seda onde? Uuuui! Que bala! Estava ali na janelinha ali, ah. Ao dizer olá. Mataste-o? Falaram. Não. Vem cá, cara. Bora lá, então. Puta que gastou. Bora. Vamos ao ponto. Vamos para onde? É para outro prédio. É o prédio da frente. Ah, da frente ou do lado direito? Ou da frente. Vocês subiram para baixo. Para lamentar o boss. Eu estou no rádio de chão. No prédio da frente eu não sei o boss. Ah, não. É não subir para baixo. Eu preciso ir para cima. Estou no rádio de chão. Vou sair pela casa de banho. Estou lá em baixo. Estou lá em baixo. Vou sair pela porta principal. Um gancho aqui fora. Quem é que está aqui fora? Sou eu, sou eu, sou eu. Vou entrar no prédio de este prédio da direita. Eu estou preso aqui. Onde é que tu vais? Anda para trás, meu. Está valendo um exit. Eu entrei neste prédio porque este prédio aqui... Estamos cobertos aqui, ao menos. Também estou. E agora vamos aqui pelo meio desta merda. Vamos morrer, cara. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Sabes que quanto mais há amostra mais seguro. A sério. Vamos para baixo. Nós já estamos aqui. Aí vocês foram para outro prédio? Claro. Já estamos aqui. A gente já... Já cá estamos. Onde é que está o player? Olha aqui. Olha aqui o menino. Oi, bom dia. Olha aqui. Olha aqui o rapaz. Bom dia, menino. Olha aqui. Coitadinho. Até não se cave. Ou uma bisca que até se fodeu. É um secavo. Eu fiquei triste. A sério? Mas estás tão secavo. Eu sei que fosse um player. Ei, caralho. Não estou a ver nada nele. Estou a todas as olhas. Sabes que podes comandar esta arma que está aqui. A sério? Olha. Estou a deparar. Clica aí ao parede. Vou já... Vou já levar uma... Basília. Olha. Vou entrar no prédio onde vocês estão. Para aí, para aí. Vocês estão no segundo andar? Uhum. Já estou aqui também. Vou para o terceiro. Tenho que respirar. Espera aí, meu. Segundo andar no terceiro. Nem sei. Mas já estou todo ferido, meu. Ok. Ei, caralho. Vou abrir a porta onde nós estamos. Tem uma arma aqui, meu. Tem uma calacha aqui onde eu estou. Estou no... No canto da esquerda do prédio. Quem está a olhar para o prédio onde a gente estava. Aqui, aqui. Eu estou a ouvir passos. És tu? Ou eu aos saltos. És tu que estás aos saltos? Não aos saltos. Uhum. É ali ele. Estamos aqui no corredor. Anda, tem aqui uma calacha. Tem aqui uma calacha. Tem aqui uma calacha. Eu não preciso calacha. Queres calacha? Não, e ele... E ele só tem sniper, por isso ele quer. Já tenho uma... Adara. Onde é que estás a caixa? Ah... Está aqui, está aqui. Vou matar o outro caixa. E tu não queres agora? Está aqui, está aqui. Onde? É aí, dentro da caixa, meu. Ah, dentro da caixa. Mas a caixa estava aberta. Ainda estava a ver... Cava nenhuma. Eiii... Quem está a correr desalmado? Eu, eu só. E já levaste a cena que estava aqui toda? Boa. Não, não levei nada que tem aí. Isto não tem nada aqui. Por isso que haviste este PC. Isto não tem nada aqui. Olha, eu tenho aqui um... Este caso de tu matar. A sério, eu tinha aqui um PC este tempo todo. Já não havia... Isto que eu esqueci, bro. What the fuck, bro? Bora lá. Vou a outra... Vou a sala secreta. Queres vir a sala secreta? Sala secreta? Dá para ir sem chaves. Dá para ir sem chaves. Anda, anda, anda. Vai deixar de ser secreta. Vai deixar de ser secreta. Aqui é onde tem gráficas normalmente. E merdas assim. É, isso já foi tudo ao lado. Claro. Isto pessoal vem aqui logo de gás. Isso já foi tudo ao lado, bro. Oh, caralho. Ainda vou levar uma bisca, mas é... Quer nem ir a outro sítio que possa ter o boss, mas é lá para trás. Olha, apanhei um CPO. Oh, olha. CPO! Estás quase a poder fazer um build. A sério. Mas esta merda é fodida. Ai, caralho. Está tudo, né? Foditor. Ai, caralho. Tem ali a zelha, ali ao pé da árvore. Eu já desci cá para baixo. Mas voltei a entrar no prédio onde nós estávamos. Vou por aqui. Olha. Espera aí. Encontrei um ramzinho. Por aqui, olha. Olha, está aí um gajo. Sou onde, cara? Sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu. Sou eu. Havia um player. Outros foram para aí. Ele pode ir. Se eles olharem o gerador, já sabem para onde olhar. Não sabem? Espera aí. Preciso de leque. E uma água. Ah, querem ir ao sítio onde agora tem raiders, não? O Underground? Bora, eu conheço aquilo tudo. Conheces? Bora. Ora então. Ora lá. Vou atravessar isto lá para o outro lado. Isto é para ir para onde? Ora, tem aqui um corpo já. Layer? Cabo? Quem é que disparou, caralho? Eu. Estou aqui à vossa espera já do outro lado da rua. Estou-vos a dar color. Estamos cá dentro nós. Cá dentro aonde? Eu já estou no prédio onde nós estávamos lá no telhado. Quê? Eu estou no prédio onde nós estávamos no telhado. Nós entramos cá em baixo. No... No coiso. Olha, leva isto. Leva isto aqui, olha. Vamos nos encontrar em baixo. Ai, caralho. É que eu já estou cá em baixo. Estamos... Da esquerda. Vai para a esquerda. Estás-me a ver? Estou no corredor. Estás no corredor? Estás em baixo. 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 Eu já estou onde tu querias ir. A cara de é que tu estás? Nós estamos lá em baixo no bunker. Eu também estou no bunker. És tu que estás aqui? Oh, Jackal! Tu estás comigo, Jackal? Não, não, não. Estou lá em baixo no bunker, onde tu me deixaste. Ah, eu estou. Sou eu a entrar. Oh, Chalk. Ok, ok. Eu não estou aí já. Estou em outro sítio. Eu estou no bunker. Estou um bocadinho mais dentro do bunker. Já ouviu. Estou a ouvir gajos a correr, é vocês? Sou eu, sou eu. Olha lá se me ouves. Estou a ouvir. És tu, és tu. Estou atrás de ti, estou atrás de ti. Alguém me ouviu a falar? Não. Sabes onde é que é o talho, meu? Sabes onde é que é o talho? Não. Eu acho que tu entras no... Tu fostes para o bunker debaixo... Há várias maneiras, há várias maneiras. Eu sei. Estou perto do helicóptero. A pé do helicóptero. Mas basta descer lá para baixo. Descermos lá para baixo e encontramos lá em baixo. Ok. Não vai ser tão difícil. Então é para onde então? É para aqui. Vocês sabem ir sem se perder? Eu cá não sei nada. Eu vou atrás de vocês. Eu já estou tudo perdido. Estou a ouvir player aqui, player aqui. Espera aí. Raider, Raider, Raider. Eu não sei onde é que tu estás. É para aqui, é para aqui. Matei um Raider. Segue as bolas. São vocês? É, 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 sou eu. Ok, ok. Venham, venham, venham. Onde é que tu foste? Eu perdi-te, cara. Seguiste em frente. Jacal. Fui para as bolas, bro. É, eu... A minha e o Forno estão todos fodidos, mano. Foste para a água. Não foste para a água, não? Não, bro. Onde é que tu foste? Eu vou voltar para trás. Ainda estás a ouvir o... Os passos. Volta lá para onde a gente estava. Já estou onde nós estávamos. Aqui, aqui, aqui. Anda, anda. Ok, eu fui em frente. Já, já, já. Eles estão aqui ao pé de mim. Cuidado, não é? Já estamos aqui. Pode sentar a correr? Sim, sim, sim. Anda, anda, anda. Para aqui. Já está. Olá. Não estou a ouvir ninguém. Ui, da cá dá. Olha, vou ficar com o teu colete. O meu é uma puta de uma bosta. Fica, fica. Tu sabes que andava aqui coisas? Era só este gajo. Se calhar, mas pode estar o outro. Cuidado. Pode estar o outro, mas não. Pode estar mais cinco, gajo. Não está aqui ninguém. Não, então anda cá, olha. Ui. Ui. Não está aqui. Esta merda já foi agora. Está aqui. Está no escritório. Vamos ao escritório. Olha aqui isso. Olha aqui Raiders mortos. Onde é que vocês estão? Vamos lá direto. Mais para a frente? Aponta a luz lá para trás. Aponta a luz lá para trás. Já estou aqui. Já estou aqui. É, vou levar o colete. Olha, este gajo tem uma MP3. Olha, Maidar. Ai, caralho. Não tem espaço para estandar todo ou caralho? Cuidado que pode haver player a acampar, mano. À espera de player. Hum, um LCD, foda. Olha, vamos a vender esta merda. Se tivesse player, já tinha matado a gente. Com este barulho que a gente está aqui a fazer. Hum. Também acho que sim. Tens a razão. Vocês precisam de comer ou bebida ou uma merda assim qualquer. Hum? Hum, não, não. Eu não posso levar esta arma, meu. Será que o gajo morreu? Qual o gajo? O gajo se calhar morreu para os Raiders. Hum. Ou achas que baseou? Então, o loot ainda está tudo aqui, bro. Não, o gajo podia estar cheio, mano. Mas esta merda está cheio de coisas. Está cheio até os olhos, bro. Tem mais corpos aqui. Oh, tem aqui outro. Ei. Onde é que é isto? Esta merda está cheio de Raiders. Isso é verdade. É isso. Olha aqui. Sordinhos. Fiz. Ei, uma pizza, não. Ei. Esta pernade está já com dor. Olha aqui. São granadas. Caraca. Mas isto é Raiders? Como é que isto é possível? Não acredito. Não acredito. Deixaram-me aqui a estandar uma puta paga. Está aqui alguma coisa que não está a cheirar a ver. Ao menos não é só. Foca, não me coloco. Olha lá. Fá, há pessoal. Há pessoal que baza logo. Olha, estou a ouvir, estou a ouvir o embuste. O que é que é o embuste? Estou a ouvir arbustos. Estou a ouvir arbustos gajo. Eu não sei onde é que há um arbusto aqui, mas estou a ver Arbustos É melhor vazarmos aqui, caralho São vocês que estão a vir? Não, não Alguém está a andar? Eu agora não Estamos as três juntos? Não, falta um daqui Estou aqui dentro Estou aqui dentro Estou para lá Estou com o mau sentido disto, é melhor ir vazar Não há mais lute para dar, é? Tem aqui mais lute, quem é esse gajo? Não sei se já levaram Aqui está um gajo também Malta, eu estou top xuxa Isto é, acho que isto foi um presente Olha, olha o nosso extract O nosso extract é onde tu mataste aquele gajo Lembra? É lá para trás Para a esquerda, para a esquerda Estou a ouvir passos Estou a ouvir passos Estou a ouvir passos em metal Por cima Lá fora, na rua Estou a ouvir passos Está a ouvir passos Estou a ouvir passos Estou a ouvir Está a ouvir passos Esavé, Droga nisso Não é só o Scav Isto tem madeira lá em cima Sou eu Isso fui eu Já estou cá em cima Vem, vem É aqui atrás Nosso aqui à direita Claro, claro, bom. Não devia ter espaço, as únicas armas que ficaram foram MP5s e não sei o que. Não, ele estava lá escondido, mas como ouviu muita gente, ficou acampado, nem sequer se mexeu. E agora vai tentar dar a luta e... Ardeu tudo. Ardeu. Eu nesta merda toda não consegui arranjar um capacete. Trouxe três. Agora não tenho espaço. Trouxe três capacetes? Não, estou a usar. Agora não tenho espaço para esta merda. Uma TX-15, uma P90. Eu trouxe duas MP5s. Montes de granadas. E montes de granadas também. Trouxe Night Vision. Olha, aquele tiro foi a 106 metros. Não foi muito. Trouxe um colete de tiro 4. Eu também trouxe um. Aquele do... Do... O S. O C. O Z. O Lash também é o capacete. Leiton, leiton, leiton. Modemora Fina que trouxe. Puta que pariu. Prime overrated. O que é que estes colegas estão a custar? 60 mil a um. Ai, eu já vendei isto tudo. Vai já tudo para o caralho. Vai já tudo em desconto. Ai não. Precisa de guitar. Pois... Precisamos todos de guitar. Está tudo em promoção. Já está, bro. Ei, meu. Consegui enfiar aquela merda toda. Quem ganhei? Ganderraide. E agora vamos perder o luto todo no costume? Eu? Onde é que já fiz? Vamos a vender já tudo. Quais ver? Ele já não volta mais. Eu vou desmantelar esta em P. Com tiros de caca. Por que é que não cabe a tocar? E agora qual arma é que eu vou usar? Tenho aqui tanta escolha. É melhor ter escolha do que eu tenho que ter escolha, não é? É verdade. Não sei qual. Pois, exatamente. Ainda sei se vou vender esta perda toda. Eu estou quase sem dinheiro nenhum. Só foda. Eu vou mandar vender isto tudo. Estas granadas? Granadas a 13 mil cada uma? Até logo. Eu vou vender isto. Vou ficar sem armas. Mas vou vender isto aqui. Minha juta está tão ligada, acho que nunca tive tantos itens. Vou vender isto aqui. Olha, vou vender a puta das oito saloas que trouxe. O que é que esta merda custa? Não deve ser. Quarenta mil, mais. Quarenta mil, mais. Este silenciador. Toma, mais quarenta mil. Não, é o suficiente. Este gajo conhece cinco tipos de tiros em quatro carreiras. Não sinto a gosto. E aí Vamos lá. E agora? Arranjar espaço para este lixo. Eu já estou ganhando a merda todo. Ah, eu vou vender tudo no geral. Por acaso estou ganhando dólares e preciso de rubles. Caraca. Ora, vou vender. Vou vender a barfina. Vai. Vai preparar. Boas balas. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?